O presidente Jair Bolsonaro apresenta a evolução clínica satisfatória de acordo com o boletim médico divulgado no início da noite desta quinta-feira pelo Hospital Vila Nova Star. Vamos então a capital paulista saber os detalhes do estado de saúde do presidente. O repórter Dimas Soldi está em frente ao hospital. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Olha, segundo o boletim médico divulgado ontem, por volta de 8 horas da noite, o presidente Jair Bolsonaro apresentou evolução clínica satisfatória, mas ainda também não há previsão de alta. Os médicos retiraram a sonda nasogástrica e o presidente deve começar a se alimentar a partir de hoje. O boletim foi assinado por cinco médicos aqui do Hospital Vila Nova Star em São Paulo. Ontem, também aqui em frente ao hospital, além da imprensa, tinha movimentação de apoiadores do presidente. E no final da tarde de ontem, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para informar que não faria a live que ele costuma fazer todas as quintas-feiras. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília na quarta-feira e depois de realizar exames, ele foi diagnosticado com obstrução intestinal e aí foi transferido aqui para São Paulo. Renata. Certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.